Essa eu quero ver se tu sabe, amor. Qual a diferença da galinha pra mulher? Da galinha pra mulher? Da galinha pra mulher. Porque a galinha bota ovo e a mulher não? Não. É outra. Não sei. Faz nem ideia? Não. É porque a galinha, ela bota o pintinho pra fora. Tá. Já a mulher, o pintinho pra... Amor. Tu entendeu? Meu Deus. No teu caso, realmente, é um pintinho mesmo. É o quê, menina? É. Amor, que bom que tu és aí. O vizinho me chamou pra poder fazer um churrasco na casa dele, tu acredita? Oxe, amor, que coisa boa. Vamos embora com a minha carninha? Não, amor. Só quem vai sou eu. Só eu. Tô precisando esparecer. Agora ele falou pra mim que eu só preciso levar linguiça. Nada mais. Levo linguiça, tá tudo certo. Qual a história, menina? Só vou levar isso, amor. Tá ótimo. Não tá bom, não é? Eu adorei. Eu posso saber onde esse bebezinho tava? Dando pros machos. É o quê, menina? Tu falou o quê? Repita. Tava treinando, amor. Treinando pesado, amor. Fazendo perna, agachamento, tudo que você imaginar. Ah, tá.